Fala rapaziada do canal Criando Pitbull Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Você que é novo já chega deixando o like Ó, o vídeo de agora eu vou dar uma volta com eles Tô, tem que acionar jogador, hein? Hã? Zueira Ó, tá fechada a porta, eu vou abrir e vou falar a palavra rua Hã? Você já tá aqui da... Estrela Ó a estrela ali também Ó o espação que é grande Vai ser um caninho lá atrás, ó Próximos vídeos A saga em busca do... Dos nossos filhotão A mesa de bagunça aqui que eu arrumei esses dias Cadê o pneu, Dan? Cadê o pneu? Cadê o pne... Oxi E aí, menininha? E aí, menininha? Ai Roda a vinheta depois dessa mordida E vamos para o vídeo E aí, Dan? E aí, Dan? E aí, Dan? Deixa eu pegar a coleira primeiro aqui pra... Pra anunciar pra eles As boas novas E aí, estrelinha? Moça linda Estrela, você tá muito linda, cara A estrela parece uma mini égua Ó O porte dela O porte físico dela tá muito bonito, cara Na moral, mano Dan, vamos rua Vamos rua Vamos rua Vamos rua Rua Rua, 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 rua Quando eu anuncio que a gente vai sair Vamos rua Vamos rua Cadê a coleira? Cadê a coleira, Dan? A estrela é menor que ele, sofre, né? E a moçinha bonita do pai Vamos rua, Dan Cadê a coleira? Cadê a coleira? Vamos pegar a coleira aqui Não Vamos lá Cadê o primeiro? Quem que é o primeiro que vai sentar? Vai Estrela Não, eu não vou colocar Não coloco Não coloco Você já conhece o protocolo Aí, ó Sentou Vamos Dan Isso só fica no pneu, mano Aqui o bagulho é liso Eu não tenho Piso com mais Que dê mais aderência Não É, agora sim Mas o pior que eu gosto de Deixar ele já pular ali na árvore Mas como tem uma cachorrinha ali Vou segurar bem aqui Abrir o portão Cadê a chave? Não Dan Eu tô contigo aqui, ô Vou até segurar o celular com a outra mão Porque vai que Ó, ó, ó Ó, ó Não Olha o desespero já E é isso daí Então Saindo aqui de casa Ah, tem um cachorro ali Nossa, mano Os bichos tão bonitos demais, hein Tô segurando com uma mão Mas por quê? Pô, tá por em... Olha Mas é duro de segurar com a mão Não segura não Se ele decidir correr mesmo Ó, do outro lado Ele já tem um Um cheats Ali do outro lado Olha o jeitão que tá a estrela Ela tá muito linda, cara Olha o damasco também Vem, senta Deixa eu filmar o danço, velho Isso é louco Eles tão lindo demais A estrela Acho que ela tá quase o mesmo tamanho que o damasco, viu Só que o damasco é um pouquinho mais largo daí Tem mais dois cachorros ali Estrela 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 Uma câmera Ela é meio... É igual tipo GoPro, sabe? Ó, vou colocar na câmera normal Oh, senta aí, senta Estrela Quer ficar puxando Quando eles querem ficar puxando Eu mando eles sentarem Vamos Eu até gosto que eles puxem Então eu deixo eles puxarem Por quê? Porque assim exercita eles E exercita eu também Assim, eles cansam mais Quando eles puxam Não fica só uma simples Uma simples caminhada, sabe? Tipo, ah, tem que andar aqui Só vai andando normal Não, eles vão fazendo força Nisso, eles vão ficar cansados Mais cansados Então eu gosto desse jeito Só que às vezes Enche o saco Se você quer ficar de boa Eles querem ficar puxando Vem Antes eu andava com eles aqui nessa praça Soltos, né, da coleira Mas agora Não dá mais Agora eles já estão grandes Embora nunca brigaram Com cachorro nenhum Só o Damasco Tomou uma mordida uma vez Mas de briga assim Nunca brigaram Nem com gato Já correram atrás de gato Mas não pegaram Nem com galinha Que nem vocês já viram o vídeo aí Tem vídeo no canal aí de galinha Nem com galinha Eles Eles avançaram Porque são muito dóceis, né E eu brigo com eles Então Acabam meio que dando uma segurada Neles, né Nossa, ali na frente tem um monte de cachorro Vou mostrar pra vocês ali pelo zoom Tá vendo aquele pessoalzinho ali no meio do vídeo? Olha lá E eu vou ter que passar por ali de tudo que é jeito Então Pior que meu celular é grande, mano Nossa, tem que ficar Filmando dá até vergonha Sou meio acanhado pra gravar Ainda mais na frente dos outros Cê é a lã Mas vamos lá Vou me aproximar aqui Vou mostrar tudo pra vocês Vou me aproximar aqui e vou mostrar tudo pra vocês Damasco Que estrela Bom dia, bom dia Nossa, cachorro bem educado Nem deu orelha pra eles Que da hora Só que já pitbull pra deixar solto Já não dá, né Pra vocês verem como que são as coisas Outras Essas conseguem Mas pitbull não Cortar grama aqui Ao invés de dar toda aquela volta Meu, tem o pessoal dando aula ali Tipo, pra cachorro Pra vocês verem que Cara, os pitbull A gente andou mais ou menos um quilômetro Eu acho Um pouco mais, não sei E eles estão Eles ficam assim puxando E eles estão Cara, se deixar Vão embora Aí você vê os cachorros ali Tudo calminho Tudo de boa Como que pode, né De uma raça pra outra É mudar muita coisa Vou falar pro Damasco Dan Pega aqui, ó Pega Pega Damasco Pega A estrela ainda não ensinei ela a pegar Pega, Dan Pega Vão embora Pega, Dan Pega Pega Eu vou ver se ele puxa um pouco Pega, Dan Pega A estrela não pega Então não adianta nem eu pedir pra ela Ah, ele não vai arrastar Preciso de uma área pra deixar Ele puxar pneu Sabe, uns pneuzão pesado mesmo E vou ensinar a estrela também Morder por esses dias Dan Ó, tem uma madeirinha aqui Pega aqui, Dan A madeira, ó Pega Dan, aqui, ó Aí, essa daí que é menorzinha Ah, não levou também Pensei que levava Faz tempo que eu Não caminho com eles Ah, devido a correria, né E preguiça também Eu acho que a melhor parte é a preguiça Mas como em casa é grande Então eles podem andar pra lá, pra cá Eles sempre brincam juntos De vez em quando eu coloco o pneu E sempre quando eu abro a porta Ali Que eu vejo que não tem cachorro Daí Eu deixo eles darem uma passeadinha Mas antes também eu venho Assim, bastante na Não bastante, assim Mas, tipo, venho na padaria Eu não dou essa volta inteira Que eu tô dando agora Porque é duas quadras pra cima de casa Numa linha reta Então, tipo, já vou direto Entendeu? Não dou essa volta, esse rolê Mas Vou começar a dar esses rolê com eles de novo Pra desenvolver os músculos deles Porque eles só ficaram descansando Porque eu, preguiçoso Não andei com eles Mas o bicho tão bonito demais, né, meu? É, agora vou pegar um pão aqui na padaria Depois de uns 20 minutos, meia hora andando Nem sei quanto tempo foi Tem um dog park aqui da hora Eles ficam aqui Pegar o ciotão E aí, Dan? E aí, Dan? Oi, Estrela Estrela Vem A Estrela Ela pega uns impulsos pra trás E joga pra frente, ó Abre na hora que eu falei, ó Meu, ela tem uma força Vocês não tem noção, cara Mas na moral Eu amo esse estilo de vida Eu amo essa raça E pitbull é top demais Isso é louco Mano, eles são muito da hora São exóticos Pra mim, são cachorros exóticos Uma raça forte Que ama o ser humano Defende a casa Eles são complexos Eles correm Eles nadam Eles pulam Eles são bonitos Eles colocam medo Eles são pitbulls Alô, falei pra você Que não segura No início do vídeo Que não dá pra segurar Com a mão Se eles decidirem correr Não dá pra segurar Se eles decidirem correr Com uma mão, não Com as duas Até tem dificuldade Mas uma mão Eu gosto desse estilo É melhor do que Uns cachorros aí Meio paradão Meio bananão E é isso daí, rapaziada Do Criando Pitbull Muito obrigado Por terem assistido o vídeo Quem ficou até o final Vejo vocês nos próximos Valeu Opa, opa Não acabou não Esqueci de falar pra vocês Que toda vez que a gente chega Independente de qualquer coisa Eu abri o portão Eles tem que sentar Pra mim tirar a coleira Estrela Estrela Isso da massa Vai, chafalha Pra não perder o celular O que você quer aí? Tem que sentar, fião Senão eu não tiro Aqui é organizado o negócio